Eu te avisei que o fim do nosso lance O resultado era sofrer com esse romance Eu te conheço bem, você me conhece também Não acabou, eu sei que a gente vai além Eu sinto o perfume do teu corpo, vamos cuidar um do outro O que adianta terminar se a gente vai ficar de novo E você não me sai da memória, vamos reviver nossa história O eu te amo é tudo que eu queria ouvir agora Caralho de sereis, quero você de volta Se encontrar no escurinho, foi na época da escola Caralho de sereis, não faz isso com a gente Fomos feitos um pro outro, temos que voltar urgente Ser mais uma do Leganis Eu sinto o perfume do teu corpo, vamos cuidar um do outro O que adianta terminar se a gente vai ficar de novo E você não me sai da memória, vamos reviver nossa história O eu te amo é tudo que eu queria ouvir agora Caralho de sereis, quero você de volta Se encontrar no escurinho, foi na época da escola Caralho de sereis, não faz isso com a gente Caralho de sereis, não faz isso com a gente Fomos feitos um pro outro, temos que voltar urgente Caralho de sereis, quero você de volta Se encontrar no escurinho, foi na época da escola Caralho de sereis, caralho de sereis, não faz isso com a gente Fomos feitos um pro outro, temos que voltar urgente Um abraço pro meu amigo, radamos leal de vocações Tamo junto irmão Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um beijo da morena Um beijo da morena Um beijo da morena Você vai beber, vai chora, vai ligar Você vai beber, vai chora, vai ligar Vou se preparar que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chora, vai ligar Você vai beber, vai chora Chegou a minha vez de matar Olha, tá pensando o quê? Tava pensando que eu sou chiclete Só chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chora, vai ligar Você vai beber, vai chora, vai ligar Você vai beber, vai chora Assim ó, vem Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chora, vai ligar Você vai beber, vai chora, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chora, vai ligar Você vai beber, vai chora Chegou a minha vez e não vai pra cá E é um legame Adriano C3, o Moral de Barreiras Tamo junto! E o Leicândia está na voz E alguém me fez acreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Assim ó Eu não tô duvidando que você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar E no meu coração E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar o meu coração Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Vem O mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô duvidando que você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Estouroito não tem jeito Esquece Web só e ganhas Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe o que o cantor aqui te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe o que o cantor aqui te deixa louco O que o cantor aqui te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Se vai rolar Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe o que o cantor aqui te deixa louco Quando lembrar da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe o que o cantor aqui te deixa louco O que o cantor aqui te deixa louco Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem do seu comigo Quero ser teu namorado Ficar ao teu lado Falar meu lindo Que você é mais bonito O pedaço da vida De felicidade E matar um valor de beijo Pra fazer aquelas coisas Que ele é de verdade Quem faz a coisa de beijo Quando te beijo Acabou com a saudade Tô querendo te pegar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu E meu pedaço de pecado E meu pedaço de pecado De corpo colado Vem do seu comigo Quero ser teu namorado Ficar ao teu lado Falar meu lindo Que você é mais bonito O pedaço da vida De felicidade E matar um valor de beijo Pra fazer aquelas coisas Vem Vem E matar um valor de beijo Quando te beijo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Beleganes Beleganes Joga pra cima Adria Bacidez No moral Tô querendo te beijar de novo Se você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzindo A citada é diferente Deixa até com a tua mente Com ela Chapequei Volta rapariga Sem você tá complicada Tá difícil demais Que saudade Daquela Sempre sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me recita Manda eu tocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente A citada é diferente Se você é meio assim ó Com ela Chapequente Volta rapariga Sem você tá complicada Tá difícil demais Que saudade Daquela tua sentada pro pai E volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me recita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga Oi volta rapariga Sem você tá complicada Tá difícil demais Que saudade Daquela tua sentada pro pai Oi Ebson Legani Oi volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me recita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Suéve Sulegane Tauro 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 Tauro